Música 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 Harei thosos indirem negros basse, pandei moça halim raja, durei raja Tonjia leidelli minno aya rehi, niddeleli na aya rehi Hade e a dada lhe me enno ayer rehen, nidada lhe na ayer rehen Harai halim khuneri a adi awe, mithi boleri a adi awe Harai halim rajari a adi awe, mangiye rajar minno a adi awe Harai halimimi a adi awe Tondaj hande dada lhe me enno ayer rehen, nidada lhe na ayer rehen Harai halim khuneri a adi a ndada lhe duno ayer rehen, kikadit ghandi ayer rehen Música 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 Música